As vezes começa com uma brincadeira e aos poucos vai se tornando um caso de discriminação. Esse tipo de coisa pode acontecer com homens, mulheres, negros, deficientes e outras minorias dentro do ambiente de trabalho. Em um caso aqui em Minas Gerais, um funcionário de uma empresa de cosméticos ganhou na justiça depois que ele não conseguiu uma promoção pelo fato de ser homem. Em outro caso, um funcionário que é homossexual teve a sua homossexualidade questionada e a empresa pediu que ele procurasse a cura gay. E para falar um pouco sobre a discriminação no ambiente de trabalho, eu recebo a advogada Marilda Cardoso, que é especialista em direito trabalhista. Marilda, seja bem-vinda ao Entenda Direito. Obrigada, Carol, por mais esse convite. Bom, Marilda, e é difícil o empregado denunciar esses casos de preconceito dentro do ambiente de trabalho? O que acontece, Carol? Normalmente quando o empregado sofre esse ato discriminatório, que normalmente não é só uma vez, mais de uma vez, não é difícil para ele denunciar, ele pode procurar um advogado, expor a situação que está acontecendo, ele nem precisa sair do trabalho, ele pode entrar com a ação até mesmo trabalhando para coibir esse ato discriminatório, porque às vezes ele é bem remunerado, ele precisa do emprego, ele precisa do trabalho e esse ato é praticado por uma pessoa que nem sempre pode ser o dono da empresa e mesmo que seja o dono, ele pode ser punido por isso, então eu não vejo nenhuma dificuldade, ele não pode aceitar essa situação e se calar. E aonde que fica o limite aceitável entre a brincadeira e realmente a discriminação? Bem, o empregador, eu recomendo o seguinte, ele tem que coibir esse tipo de situação no ambiente de trabalho, então eu acredito que nem dá brincadeira. E qual que é o tipo de discriminação que mais acontece no ambiente de trabalho? Hoje, inclusive o que rege esses atos discriminatórios é a lei 9.029 de 1995, essa lei, ela regulamenta algumas atitudes, hoje o que mais tem é opção sexual, idade, cor, até mesmo questão familiar, estado civil, mulher, porque mulher engravida, mulher, muitas vezes é visto como vai trazer prejuízo, vai sair de licença maternidade, então esses são os que mais sofrem preconceitos no ambiente de trabalho. Desculpa, eu citei dois casos no início do nosso Entendo Direito, que é o caso de um rapaz que trabalhava numa empresa de cosméticos e também de um rapaz homossexual, que a empresa pediu para ele procurar a cura gay. Como é que o funcionário pode fazer, provar que ele está sendo discriminado? Ele tem que ter provas materiais para mostrar essa discriminação? Ele pode provar, se for com bilhetinhos, muitas vezes acontece, da pessoa chegar para trabalhar e ter bilhete na mesa dela, tem disso, tem e-mail, mensagens via celular e testemunha, ele pode gravar pelo celular. Mas ele tem que ter alguma dessas provas? Sim, é interessante que ele tenha provas, porque sempre alguém vai ver, né? Normalmente o pessoal trabalha com colegas de trabalho, vai ser visto esses atos. Bom, e além da indenização, a empresa também pode ser multada por praticar esses atos? Sim, o empregador pode responder criminalmente, de um a dois anos de detenção, ou representante do empregador, porque cabe a ele a não praticar os atos e ele tem o dever de coibir esses atos. Então não fica só na esfera trabalhista, mas na esfera criminal também. Não fica, além do dano moral que ele pode receber, porque se trata de assédio moral, também criminalmente, ele responde. Tá certo, muito obrigada pela participação, Marília. Obrigada, Carol. Bom, e o quadro Entenda Direito fica por aqui, a gente volta na semana que vem e a gente volta ao estúdio com a Janine Coimbra.